A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, a decisão do Papa Francisco em nomear o Padre Adênis Roberto de Oliveira como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, do Paraná. Atualmente, Monsenhor Adênis é parco da Paróquia Santo Antônio de Guarapé, Minas Gerais, e reitor do Seminário Maior Mater Misericórdia dos Missionários Servos dos Pobres, também na cidade de Guarapé.